E aí pessoal, estamos chegando aqui na matriz da minha empresa São 5h20, dia 7 de 8 de 2014 Um pedacinho aqui que é a estrada de chão Porque o Denit não permite construir estrada aqui Ou seja, essa estrada aqui é meio clandestina Talvez futuramente, com certeza vão fazer essas estradas marginais Que estão vindo já desde lá de Cajadija, Cupiranga, estão fazendo E aqui vai para frente, com certeza vai ter uma via marginal Ali, aqui é uma sede da transportadora Magna E aqui na frente é a sede da Adorno, a empresa que eu trabalho Chegando Vamos fazer uns reparos aí na carreta, está com problema de elétrica Lavar o caminhão E amanhã possivelmente carregar para contagem Vamos ver o que que dá Chegando aqui no pátio Beleza? Faz uma ficha para mim Da carreta Carreta GMV 7175 Isso Elétrica Está com curto Curto não é elétrica Elétrica Coloca aqui no espalhinho de curto 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 de curto circuito Aí coloca ali Fusível 59 Número 59 Número 59 Queima direto Queima direto E daí ele já vai no No foco do problema Para ver o que que é Coloca lá Substituir pneu Vai lá o borracheiro Ver qual que é Dá uma olhada É 117 761 Obrigado meu querido Bom trabalho Passamos pela parte da vistoria Abrimos a ficha para fazer o cadastro E agora vamos chegar na portaria de segurança Para dar entrada na Caminhão Chegada E aí Beleza 117 761 Vai lá Joga no YouTube É diário de bordo De um caminhoneiro Vai ver meus vídeos Não De aéreo de bordo De um caminhoneiro Brasília Vazio Ó Alex Eu preciso de 4 sapatas Para o vidro E os dispositivos Que não tinha lá Porque esse alarde estava completo Vai ter que tirar as coisas E carregar contagem amanhã Isso aí pessoal Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau